Música Elas caíram do A para o B Silvia, Samanta, Sofia Silvia, Samanta, Sofia Silvia, Samanta Sofia, tá ficando velha, cabelo branco Todas as três aqui no lugarzinho Silvia, Samanta, tá bonita, hein? Obrigada Todas as três solteiras? Isso O que vocês vão cantar? Antes eu queria agradecer a presença da Tatiana da Califórnia Que veio aqui, conhecer a gente Aproveitou pra ver... Cadê a Tatiana da Califórnia? Tá aqui no Califórnia Levanta aí, Tatiana Você é da Califórnia? Mas é brasileira, né? Ela mora lá Ela mora na Califórnia? Que lugar que ela mora lá? Eu não sei, tem que perguntar pra ela Vem cá, vem cá, vem cá Elas vão cantar enquanto elas cantam Você vem aqui e quer falar com você O que vocês vão cantar? Nós vamos cantar I Will Always Love You, da Whitney Houston Música maestro 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 Amém. 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 Amém.